Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Novena de São Clemente Maria Hoffbauer. Quinto dia. Um pouco de história. Ele criou a Missão Perpétua, uma missão realizada todos os dias do ano. A Igreja de São Beno, em Varsóvia, na Colônia, se tornou sede de uma missão contínua e de uma impressionante atividade apostólica de São Clemente e seu amigo, Padre Tadeu Roubo. Ao todo, eram oito missionários. A Igreja tinha uma intensa programação de pregações, instruções, confissões e devoções todos os dias. Isso atraiu multidões que mal cabiam dentro da igreja. Ele fundou também um orfanato para meninos e meninas. A atividade começou em 1787 e continuou até 1808, quando Napoleão Bonaparte fechou a igreja e dispersou a comunidade. Oração Inicial Ó Deus, que destes a fé inabalável a São Clemente e Maria Hoffbauer, fazei-nos por sua intercessão, com que sejamos fortes na fé, alegres na esperança e fervorosos na caridade, para chegarmos ao prêmio eterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faça agora o seu pedido a Deus por intercessão de São Clemente e Maria Hoffbauer. Amém. 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 Ave Maria, graça plena Dominus Tecum, benedicta a tua mulher e vos et benedictus frutos ventres, tu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis pecatóribus, nunca et ignora mortis nostre. Amém. Glória à Pátria, et Filho, et Espírito Santo. Sicutera, et in principi, et nunca et semper, et in sécula, séculorum. Amém. Oremos. Ó Deus misericordioso, que em favor de vosso povo ornaste São Clemente e Maria, com um zelo singular pela salvação das almas, e por ele anunciastes o reino de vossa graça, concedem-nos por sua intercessão, conservar a fé que ele ensinou e progredir no caminho que ele nos indicou com o exemplo de sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Clemente e Maria Rothbauer, rogai por nós. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria! Música 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 Música